Bujalski. A bola bate nele, sai, é arremesso. Tchigankov. Popov. A arbitragem ergue a placa e confirma. Três minutos para a bola parar de rolar. Bem, bem, bem demais para evitar a saída. Pode ser bom. Penalidade, quem sabe, para voltar para o jogo no finalzinho. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. É o pênalti da sobrevivência. Finalzinho partiu. Bateu, é gol. Confiante ele faz. Cobrança muito bem batida no ângulo. Mesmo adivinhando o canto, não dava para fazer nada. Vilani, a vantagem mais confortável já era. O placar e o momento do jogo preocupam bastante a treinadora. O placar e o momento do jogo preocupam bastante a treinadora. O placar e o momento do jogo preocupam bastante a treinadora. O placar e o momento do jogo preocupam bastante a treinadora.